Não, como apreciar o sossego da bela paisagem soria, dos vastos campos verdes onde dudam levemente o sabor do vento. Aqui está a natureza em plenar o número com o ser humano. Pô, pessoal, ninguém quer saber dessa treta pseudo-intelectual e relax, men. Tomem lá um vídeo do Sogru Chinmão. Bom, pessoal, então voltei aqui para mais um vídeo após longa ausência. Infelizmente estive com a câmera variada e então foi para arranjar, teoricamente, mas após dois meses não conseguiram solucionar o problema e acabaram-me por dar uma câmera nova. Portanto, voltei. Hoje vou-vos mostrar aqui uma montagem que vou fazer porque a minha montagem de câmera é uma montagem lateral. Foi a solução que arranjei para o capacete. Portanto, como podem ver aí depois na figura, ele entra aqui de lado, depois tem uma extensão para puxar para a frente. Porque caso contrário, se eu deixaste a câmera aqui ao lado do capacete, quer dizer, o capacete ia tapar metade da vista, portanto ia ficar com uma visão mais ou menos de 50%. E porquê que meti o sticker aqui? Isto tem a ver simplesmente com as formas aerodinâmicas que o capacete foi feito. E, portanto, não foi possível não meter aqui, nem meter aqui e muito menos aqui. Isto porque, se pegarmos, por exemplo, num sticker normal, tudo bem que este é flat, mas mesmo o redondo, ele nunca consegue encaixar propriamente bem. Fica sempre assim algum espaço e nunca consigo fixá-lo aqui, na preferência que eu tinha de ser uma montagem de queixo, um chin mount. E, portanto, hoje o que eu vou fazer, de facto, é essa montagem aqui, não será só simplesmente com este sticker, mas com algo que descobri na internet. Se chama Sugru. Esta cena parece ser brutal. Isto é uma borracha tipo plasticina moldável, que depois de aplicar e deixá-la secar durante 24 horas, fica dura, resistente. Inclusive, eles dizem que tem aqui no verso resistente até a 180 graus centígrados e até menos que 50 graus centígrados. Há prova de água, de eletricidade e há prova de máquina de lavar a loiça. Portanto, muitas aplicações para este Sugru. Deixo aí o link para vocês procurarem, se acharem isto interessante, porque a quantidade de aplicações deste produto são quase infinitas. Inclusive, eles têm uma comunidade pelo mundo inteiro em que os utilizadores partilham experiências de o que é que conseguiram criar com este Sugru. Ok, para tal, preciso de o Sugru, naturalmente. Preciso de um sticker. Vou precisar de uma pequena faca ou um canivete para cortar o excesso da borracha que for acumulado. É para aí, portanto, álcool, que é para limparmos bem o capacete e a zona onde vai aderir aqui o sticker. Portanto, segundo as instruções e indicações que apanhei, convém para esta aplicação usar, vamos usar dois. Portanto, isto vem aqui em várias bolsas. Eles têm várias cores. Eu é que mandei vir só preto e branco. Mas têm cor de rosa, têm vermelho, têm verde, têm azul. Portanto, é uma questão de vocês escolherem. Pois então, mandei vir preto e branco, mas agora estou na dúvida, não sei o que é que vou meter aqui, se vou meter o preto ou o branco. Portanto, preto, ok, fica fixe com a câmera, mas o branco disfarça mais com o capacete. Portanto, vou pensar um bocadinho e já cá volto. Está bom. Acabei por utilizar o branco, penso que vai ficar melhor. O preto, já tem aqui o sticker para ser preto, o branco se calhar fica fixe, um efeitozinho aqui à volta e é capaz de ficar porra. Antes que mais, também é importante que estive a ver, este seguro parece que não adere tão bem ao sticker da 3M que nós temos aqui. E, portanto, dessa forma, vou remover isto, vou acabar por tirar este sticker. Ok? Pronto. Agora, importante, o que é que vou fazer a seguir? Limpar aqui o capacete, para apanhar isto de seguro fixe. Aconselho-vos também a lavarem as mãos antes de mexerem com isto. Porquê? Porque, opá, a gordura... Nós temos glândulas sebáceas na pele e gordura com cola geralmente não dá muito direito, muito certo. E, como tal, aconselho também, além de passar a ir com álcool, para lavarem as mãos antes disto. Vamos limpar aqui um bocado o capacete. Um bocado com insetos mortos, mas, olha... Pronto, pá, estão a ver? Agora isto é tipo uma espécie de uma plasticina. Isto é ueda fixe. Pronto, vamos lá pegar nisto, então... Ai, a cheira ueda mal, foda-se! Cheira mesmo um bocado mal. Ok, portanto, todos dizem. Vamos lá, só fazer aqui uma bolinha, começar a aquecer um bocado isto. Vamos lá ver. Ok, vamos pôr aqui. Pronto, eu também quero que isto saia um bocado no rebordo, que é para ajudar a segurar. Assim, pôr um pouquinho de endurecer. Pronto, ok. E agora? Estou cá a meter no capacete. E vai ser aqui nesta zona aqui mesmo. Porquê? Porque eu também não quero muito alto, para não me tapar depois a visão quando espetar a câmera aqui. Ok? Ok. Tiste uma visão mais geral agora, que é para uma pessoa ter uma bocadinho melhor perceção. Portanto, estava aqui a dizer. Pá, estou aqui a carregar, mas parece que isto precisa aqui mais um bocado de... Mas estou aqui a abrir um terceiro. Opa, e a parte interessante é que isto não é propriamente caro. Já não sei quanto é que dei por ele, mas já ponho aí no ecrã. Um pack doido. Não foi nada mal. Não, deixa-me só tirar aqui metade. Pronto. Opa, se isto funcionar, como eles dizem que funciona... É pá, fica espetacular. Fico aqui com uma... Tipo, uma questão de quê? Estou aqui há. Cinco minutos aqui, seis minutos, pau. Já está, está feito. E agora? Tenho que deixar isto a secar durante um dia, 24 horas. Que é um massacre. Tivesse-me andado de moto todos os dias, mas já sei que amanhã não vou. A não ser que tenha um segundo capacete. Ou peguei no capacete da minha namorada, que tem borboletas e a cor de rosa. Caso contrário, pá, tem mesmo que esperar que isto seque. Senão arrisca a câmera a ficar no chão. Então, passadas 24 horas, tenho posto o seguro. Parece que o seguro, afinal, se segurou. Ficou seguro. Seguru, ficou seguro. E, realmente, não abana, não nada. É super resistente. Em cinco minutos pus isto. Simplesmente foi só necessário as tais 24 horas para isto secar. Até consegui secar mais rápido, porque meti num quarto com desumificador. Portanto, aquela parte conseguiu tirar a umidade mais depressa. E a borracha resseguiu mais rapidamente. E, portanto, a experiência que eu tenho até agora, pá, é fantástica. Já meti aqui no queixo. Não abana nada. É super resistente. Portanto, há aqui uma excelente opção. Para quem quer, de facto, fazer uma montagem de queixo. Ou, noutro local qualquer do capacete. E, simplesmente, aqueles stickers da 3M, ou aqueles portos, simplesmente não conseguem aderir o suficiente. Portanto, cá está. Seguro, recomendo. E, portanto, um vídeo curto e simples. Espero que tenham gostado. Está bom? Fica aqui a dica. Abração. E, obrigado. Por isso, até à próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.